Olá meus amigos muito boa tarde hoje é sabadão dia 22 de abril 2023 e hoje eu vim trazer aqui para vocês um uma prévia sobre o nosso amiguinho que faz tempo que nós não tivemos uma conversa sobre ele que é esse nosso drone aqui né e eu parei de gravar vídeos como vocês perceberam para alguns que me acompanham no começo peço até desculpa porque eu nunca falei mais sobre esse aparelho é esse drone aqui ó é aquele drone para iniciante de importadinho o que é ele exercer acho que é mais ou menos isso enfim é o l900 l900 que você vai procurar ainda procurar no YouTube vai ver muita gente falando do l900 é um donizinho assim para quem vai aprender de custo-benefício bem é interessante mas não vale infelizmente ali e no princípio assim que eu obtive ele eu ainda disse para vocês aí no vídeo anterior eu gravei sobre o drone disse que ele vale a pena para iniciante certo quando ele é novo assim que você compra ele a bateria dele aguenta um pouquinho aí questão dos 15 minutinhos aí só que hoje eu vim falar mal do bichinho é um drone muito bom ele é bom assim para aprender só que a câmera dele não presta tá se você tiver querendo um drone logo de cara para tirar boas qualidades de foto então você não vai conseguir tirar com esse aqui e a bateria dele essa daqui ó já tá aberta porque logo que ela chegou e assim que eu vou botar ela para carregar ela já soltou essa pecinha aí levei para um técnico soldar para mim e como eu mesmo abri ela eu não colei depois e como vocês podem ver alguns dias depois que eu utilizei ela ela inchou e ela não presta mais então eu acho que eu não usei essa bateria aqui digamos dois meses porque ela não presta uma bateria frágil frágil não presta se você puder comprar outra bateria melhor do que essa desde que seja desse dessa referência aqui né desse drone acho que você vai encontrar ela por aí no aliexpress no mercado livre você vai achar não presta ele vem com duas baterias e as duas nenhuma presta o drone sobe um pouquinho dali a pouco ele desce e acabou não tem ele não segura três minutos de voo é com nojo então hoje eu vim só trazer essa atualização para vocês o drone se é bom já cair com ele pode ver que eu já colei uma vez mas ontem eu tornei bater no muro porque perdi o controle dele com a bateria fraca não consegui controlar ele vai cair em cima da casa do vizinho e depois troquei a bateria botei a outra a conseguir bater no muro com ele mas foi falha minha também não foi nem tanto questão da bateria não que eu bati no muro é mas qualquer forma o drone é é bom ele ele quebrou isso aqui com uma queda de 30 metros de altura eu não reparei porque ele tava meio longe de casa e aí quando eu coloquei no automático para voltar eu não sei se a bateria a riu de uma vez ou se um passarinho peitou nele mas acho meio difícil passar de peitar mas corre risco que seja passarinho de soco ele quase derrubou ele bom então tem essas problemas aí mas ele é ele tá bonzinho tá funcionando tudo normalmente mesmo com as queda que ele sofreu mas mas ele tem aguentado aí mas infelizmente a bateria dele ó nota zero hein cara se você puder comprar um melhor do que esse e compre porque esse aquele é bom para você aprender porém você vai penar bastante vai sofrer bastante com questão de bateria e como vocês podem ver aí no meu vídeo sempre apareceu aí uns bisolinhos voando aí ó início de inverno aqui para nós bem-vindo ao nosso inverno ano aqui em abril de 2023 e agora até setembro e achou não aí é com gosto né até agosto né porque setembro ela já começa o sol de novo é isso aí galerinha essa é a nossa atualização de hoje deixa o seu like seu joinha aí compartilha o nosso canal com seus amigos e até o próximo vídeo muito obrigado até o próximo vídeo